Alô, Brasil! Estamos iniciando mais um Vida no Sul e o programa de hoje estará animado barbaridade, pois teremos dois conjuntos fandangueiros, o grupo Manotaço e Eco do Pampa. Vida no Sul, que tem o patrocínio da Caixa, Eletrobras, Olho Plan, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. Vida no Sul E vamos iniciar o programa com esse baita grupo Manotaço, que vem lá do norte do estado para gravar o programa No Recanto das Pedras, este sítio maravilhoso que faz parte dos caminhos rurais de Porto Alegre. Com vocês, o grupo Manotaço. Quando acariciu esse frasco moreno Olhando sereno no campo a brilhar Esse gosto amargo de essência de erva É o que conserva o dom de chimarrear Primeiro é secada, depois é socada Além de canchada pelas mesmas mãos E de manhã cedo sabe o segredo De seu ar a dedo, um bom chimarrão E de manhã cedo sabe o segredo De seu ar a dedo, um bom chimarrão Sei que em cada mate o tempo nos leva Desmorona a erva e água esfria Então bato as brasas reacendo o fogo Faço um mate novo pro meu dia a dia Quando me adeloco alisando o porongo Vou de gole em gole até a bomba roncar No calor do fogo, no chão da cambona Manhã chimarriona fico a contemplar Pois essa herança vem desde criança Motivos que tenho para levantar Meus cabelos brancos de tempo e fumaça Símbolo da raça, nunca vou negar Meus cabelos brancos de tempo e fumaça Símbolo da raça, nunca vou negar Sei que em cada mate o tempo nos leva Desmorona a erva e água esfria Então bato as brasas reacendo o fogo Faço um mate novo pro meu dia a dia Um dia mateando com a minha prenda Lhe falei contigo Quero sempre estar na minha outra vida Depois da passagem Pra sempre tua imagem eu quero levar Me disse a parceira se fores primeiro Pra o chão derradeiro, se Deus te chamar Põe erva na cuia e vá aquecendo a água E vá cevando o mate para me esperar Põe erva na cuia, vá aquecendo a água E vá cevando o mate para me esperar Sei que em cada mate o tempo nos leva Desmorona a erva e água esfria Então bato as brasas reacendo o fogo Faço um mate novo pro meu dia a dia Este grupo é sem dúvida um dos melhores conjuntos Pra animar um fandango Bom Barbaridade Não há fandango bom sem o Manotasso O Manotasso veio ouvido no sul Pra trazer a sua arte, sua alegria, sua irreverência Como a gente diz Grácio, pessoa Que prazer tê-los no programa Sejam bem-vindos Prazer é nosso Antônio Prazer é nosso em TV com saúde E também trazer o nosso trabalho dos 25 anos E trazer a nossa música autêntica, nossa música fandangueira aqui do grupo Manotasso O qual te agradecemos aí o programa Vida no Sul Prazer é nosso viu pessoal Eu tô vendo aqui vocês tem 25 anos do grupo Manotasso né Um CD Esse é um CD que vocês estão fazendo de um apanhado de... Um apanhado dos 10 trabalhos Esse aí é o nosso décimo trabalho Antônio Nosso décimo trabalho que retrata então toda a carreira do grupo É... em trabalho de... 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 LPs e DVD E DVD também E CDs e agora em DVD Então a gente marcou esses 25 anos aí do grupo Era uma pedida já que os nossos fãs, nossos amigos, nossos fãs fandangueiros Já pediam pra gente o DVD Então a gente marcou esses 25 anos aí com esse trabalho ao vivo Gravado lá na terra do Manotasso, lá na cidade de Tapejar E um trabalho bem autêntico que retrata toda a cultura de um povo Inclusive aí tá gravado fandango, tá gravado shows e prosas aí galponeiras Quem quiser conhecer Manotasso compra o DVD, compra o CD Vai ver que aqui tem música de qualidade E quem quiser um bom fandango, contrata o Manotasso Porque é um conjunto sem dúvida bem qualificado Vocês estão de parabéns A gente procura assegurar a música autêntica A música fandangueira desde o princípio do Manotasso E a gente continua com essa mesma identidade Hoje com uma agorizada nova aqui Nova na música Nova na idade, mas na música já são meio criadinhas Tem experiência, né? Bons acordeonistas, bons violeiros, baixistas, etc, né? Que bom A gente trabalha com duas cordeonas Até quatro cordeonas a gente mete no palco E é música do grupo, já botemos aí, fandangueiro Do início ao fim do fandangueiro Vocês têm andado pelo norte do país? Opa, graças a Deus a gente tem correndo quase que o Brasil todo, Antônio Graças a Deus, bem aceito Temos andado aí para o Sesmato Grosso, lá fora aí também Maravilha, né? E até fora do Brasil já temos andado uns trabalhos por aí E temos para se enganjar e ir para fora também Mas sempre com a mesma identidade Mostrando a nossa música gaúcha A nossa cultura aqui do Sul Em especial a música aqui do Rio Grande Que é isso que o povo gosta É isso que nós temos que assegurar E repassar para os que vêm depois, né, Antônio? Com certeza E nós queremos desejar a vocês muito sucesso Continuem agradando esse povo Tocando, animando Fandangos, shows em tudo que é Vão de convidar o Manotá Se vocês estão presentes 25 anos de estrada Parabéns Todos os sucessos que vocês merecem Obrigado, obrigado Antônio Obrigado, sucesso para ti aí também Com o programa Vida no Sul O qual nós parabenizamos também Por esse programa E claro que nós precisamos Dessa mídia Precisamos aí Desses programas Para nós mostrar esse trabalho Obrigado Fique com Deus Você e a todos os assistentes Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de Cafundó Já toquei mais de semana Rancho entupido de pó Açanhando chinareda Trancaço, gaita e gogó Nos ranchos do meu Rio Grande De Taipa, Barro e Cipó Amém 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 Tremendo O barco Açanhando Renata Meu pai Me dá licença Venho chegando De novo Sou que nem Trança de laço Parejo Sem terretor Nas cambeiradas Da vida Tem vez que até Me incomum Sempre trazendo Alegria Para o coração Do meu povo Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de Cafundó Já toquei mais de semana Rancho entupido de pó Açanhando chinareda Trancaço, gaita e gogó Nos ranchos do meu Rio Grande De Taipa, Barro e Cipó Eu comparo a minha cordiona Colombo de um redomão Deses que sai se assustando De um fandango de galpão Só vejo uma poeira fina Se desgrudando no chão E eu saio abrindo e fechando No coice de um paneirão Eu cresci empurrando gaita Nos bailes de Cafundó Açanhando chinareda A Trancaço, gaita e gogó Descendei os fandango da fronteira Do meu Rio Grande Por que não dizer na serra, meu companheiro? Na minha querência chucra A tradição não se arrasa Eu gosto de ver um pontro Passando em frente das casas Foco aceso e o mate pronto E a cambona achando na brasa E um galo madrugador Cantando e batendo asas Quando o pataio lá derriba Me chamar pra um desafio Quero que fique minha gaita Transbungando num bugio Sei que vou deixar minha marca Num floreio de açubio E o relixo da cordiona Nos bailes de rancherio Eu comparo a minha cordiona Colombo de um redomão Desses que saem se assustando De um fandango de galvão Só vejo uma poeira fina Se desgrudando do chão E eu saio abrindo e fechando No coice de um vaneirão Eu transe currando gaita Nos bailes de cafundó Assanhando ginarida Trancaço, gaita e gogó Eu transe currando gaita Nos bailes de cafundó Assanhando ginarida Trancaço, gaita e gogó Mas é especial esse manotaço, não é mesmo? Vamos para um breve intervalo e Vida no Sul já à volta Fique com a gente Vida no Sul Paz e bem para vocês Que nos acolhem lá em casa No seu ambiente de convivência Quem de nós já não escutou Alguém lhe contar Com surpresa e alegria De como alguém mudou Radicalmente de vida As maneiras de a graça de Deus Nos tocar É fruto da sua bondade Os agiógrafos contam O processo de mudança Da vida de Francisco de Assis Acentuando ter sido Um processo lento Gradual e consciente Até chegar à convicção Do que realmente queria fazer De sua vida Assim está registrado Levantou-se, pois, Francisco Armado do sinal da Santa Cruz E tendo preparado O seu cavalo O seu cavalo montou E levando consigo Ricas peças de roupa Para vender Como o seu costume Para a cidade de Folinho Tendo vendido tudo Abandonou o cavalo Caminhando pelas ruas Encontra um sacerdote pobre Beijou suas mãos consagradas E cheio de fé Deu-lhe o dinheiro E contou-lhe ordenadamente Seu propósito de vida O sacerdote, admirado Da sua conversão Não quis receber O dinheiro oferecido Pois fazia pouco tempo Que o tinha visto Em festas De grandes Regalias Entre seus parentes E amigos São Francisco Se deixou transformar Por Deus E se deixou também Transformar Pelos leprosos De sua época E essa transformação Possibilitou Dar uma nova cara Para a igreja Uma nova cara Para a própria sociedade Nas relações Entre as pessoas Nós percebemos Que a juventude Ela tem uma força Muito grande Um dinamismo Muito grande Para transformar A sociedade Como fez São Francisco Os jovens Eles são os protagonistas E devem ser Os protagonistas De um mundo novo Porque eles estão dispostos E a gente tem percebido Agora Para ir às ruas Para testemunhar Que um mundo novo Um mundo sem violência Um mundo sem guerra Sem desigualdades Sem divisões É possível E a juventude Também sabe De sua responsabilidade No mundo De hoje E também Do amanhã Paz e bem Este grupo Que vamos apresentar Também veio com a gente Lá no Recanto das Pedras Mostrar a sua arte Fandangueira E vamos mostrar Aqui no Vida no Sul Como ele sabe animar Um baile Com vocês Eco do Pampa É o chate É o guruzinho Eu nasci Para ser ginete E viver entre os cavalos A primeira Gineteada Foi na perna Do meu pai Que com cânio E ternura Me ensinou Como domá-los E me levantar De novo Dos tombos Que a gente cai Antes de montar No lombo De uma antena De verdade Andei arrancando As baldas De um petiço De Itaquara Sei que aos olhos Do velho Eu não avancei Nem dade E sou aquele Piazito Mesmo com barba Na cara Por isso Que com orgulho E reverência É meu pai Depois de uma Gineteada Pra ele Tira o chapéu Por maior Que seja A fama Com o tempo Ela se vai E o pai Com o filho No colo Carrega O maior Troféu Se hoje Tenho bons parceiros Amadrindo a existência Foi com ele Que aprendi A recultar amigos Esta línguagem De campo Que eu herdei Da convivência Veio da sabedoria Que ele trouxe Dos antigos Pede-se Que o mais Custoso É frenar A falsidade Pois não Existe cabresto Pra dominar A inveja O que se fala Escreve Não quer dizer Que é verdade E nem sempre A chuva brava Vem das bandas Que troveja O meu pai Foi um gilete Que avançou O meu destino Pra minha mãe E pra ele Eu devo Tudo que sou Me mostrou Como ser honra Sem deixar De ser menino E hoje Meu filho Troteia Lá na perna Do avô O meu pai Foi um gilete Que avançou O meu destino Pra minha mãe E pra ele Eu devo Tudo que sou Me mostrou Como ser homem Sem deixar De ser menino E hoje Meu filho Troteia Lá na perna Do avô Por isso Que com orgulho E reverência Meu pai Depois De uma ginetada Pra ele Tira o chapéu Por maior Que seja A fama Como o tempo Ela se vai E o pai Com o filho No colo Carrega O maior Troféu Fandangueiros Por demais É assim que eles são chamados E de fato Um dos grupos qualificados Que tocam barbaridade Nos fandangos Pelo Rio Grande E o Brasil Lá fora É isso mesmo Gilmar É isso mesmo E com alegria É quando o Pampa Defende a música Fandangueira Do Rio Grande do Sul Do Sul do Brasil E orgulho por tocar Esta música Que muito orgulha Quem gosta de dançar Também Nós estamos honrados Por tê-los também Esse grupo de vocês Que toca tão bonito Teus colegas Dois CDs De gravados Vocês estão com três Uma coletânea E mais agora Com dois Que eu estou aqui E esse último Então aqui Que é Fandangueiro Por demais Bonito nome Dez anos de carreira Eco do Pampa Isto mesmo A gente tem Na verdade Já na carreira Três inéditos E a coletânea Que foi lançada Em 2010 Vocês têm andado Pelo Rio Grande E o Brasil lá fora Isto Sempre Participando De bailes gaúchos Formaturas Fandangos Nas feiras Que é muito importante Para nós Participar das festas Populares Nos municípios do interior E no sul do Brasil Sempre mantendo Aquela linha Campeiro e galponeiro Isto Tradicional Aquela música raiz Aquela música que Fala da vida do campo Fala do sentimento Sentimento Pela nossa pátria Então Cantando as coisas Do nosso Rio Grande Sempre emanados Com o Brasil É uma honra Recebê-los Agradecemos muito A presença E queremos desejar Em nome de toda a equipe Aqui do Vida no Sul Todo sucesso Que vocês merecem Um grande abraço Vamos com mais música Com o eco do Pampa Anseios de liberdade Eu te chamo amei Na madrugada A peonada A peonada se levanta Os galos cantam Trazendo a luz Trazendo a luz das auroras E a cachorras E a cachorrada A cachorrada acompanhando Esse campeiro Vida baguala Que não troco Por dinheiro Nem pelo cheiro E o perfume Da cidade Morro É velho Encravado Nas estâncias Pois tenho anseios De viver Em liberdade Escora o bairro Num turu Num mal posteado E pontu gado Pra uma parte Do rodeio Alceio a perna Num turu Num mal posteado Firmo tirano Num cinchador Do arreio Sinto que a sorte Me acompanha Campo afora Se uma rodilha Me repusca O tirador Alceio a perna E o repulso Das esporas Quase que sangra Meu bagual No sangrador Vida baguala Que não troco Por dinheiro Nem pelo cheiro Do perfume Da cidade Morro De velho Encravado Nas estâncias Pois tenho anseios De viver Em liberdade Vida baguala Que não troco por dinheiro Bem pelo cheiro e o perfume da cidade Morro de velho encravado nas estâncias Pois tenho anseio de viver em liberdade Vida baguala que não troco por dinheiro Bem pelo cheiro e o perfume da cidade Morro de velho encravado nas estâncias Pois tenho anseio de viver em liberdade Pois tenho anseio de viver em liberdade Oi Galete, que tabu esse programa Mas nós temos que ir para um breve intervalo E já voltamos Fiquem com a gente Vida no Sul Vida no Sul Ao encerrarmos o programa Queremos agradecer a Bernadette Lá do Recanto das Pedras Que faz parte dos caminhos rurais de Porto Alegre Esse espaço ecológico que está lá para ser visitado Que é uma beleza natural que nós temos aqui na região de Porto Alegre Agradecemos a sua amável atenção Vida no Sul Vida no Sul fica por aqui Com o patrocínio da Caixa Eletrobras Olhe o Plã Ministério da Cultura Governo Federal Realização Instituto Cultural Padre Josimo Até o próximo programa É a vaneira do eco do Pantana Sala Parceiro Vida no Sul E nem soro Vaporizando a perada Atirando nas caro É desse jeito que se baila na campanha E se na arena Se assanha Porque gosta do entreveiro Pois nunca volto Mas se na tua parceria Tô rodeado de guria Gaúcha, pop e campeira O Tuca vai ser o gai-teiro O Tuca vai Eu tô dançando com ela E tudo se vai, não vai O Tuca vai ser o gai-teiro O Tuca vai Se pintar esse bandano O meu namoro não sai O Tuca vai ser o gai-teiro O Tuca vai Eu tô dançando com ela E tudo se vai, não vai O Tuca vai ser o gai-teiro O Tuca vai Se pintar esse bandano O meu namoro não sai O Tuca vai ser o gai-teiro 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 E tudo se vai, não vai O Tuca vai ser o gai-teiro O Tuca vai ser o gai-teiro O Tuca vai Eu tô dançando com ela E tu me se vai, não vai Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai Se findar esse fandango, o meu namoro não sai Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai Eu tô torçando com ela, e tu me se vai, não vai Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai E findar esse fandango, o meu namoro não sai Vamos cutucar de novo, gurizinho Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai Eu tô torçando com ela, e tu me se vai, não vai Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai Se findar esse fandango, o meu namoro não sai Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai Eu tô torçando com ela, e tu me se vai, não vai Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai Se findar esse fandango, o meu namoro não sai Cutuca vai, seu gaiteiro, cutuca vai Fala direto. Mesmo há tanto tempo no teatro, talvez você não conheça a Flávia, mas com certeza já assistiu uma peça com o talento dela. A Flávia é que nem a Eletrobras, investe a sua energia para que centenas de projetos artísticos e culturais ganhem vida. Afinal, se há 50 anos nossa energia transforma a vida dos brasileiros, o nosso patrocínio também pode transformar a cultura do país. Eletrobras. Energia para novos tempos.